Então vamos nessa aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês agora, mandar um rolê aqui na Rodolinha Anguera, mostrar pra vocês o movimento que tá aqui hoje, que vamos hein? Segue o vídeo aí galera. Caminhões passando, já tá bonito, nublado, chique no último. Aqui é o trevo da famosa Goodyear, Goodyear do ar, fábrica de pneu, vou mirar aqui passar a ponte, vocês já vai ver, vocês já vai ver a fábrica da Goodyear, estacionamento da fábrica lá ó. Americana Campinas São Paulo, é a fábrica da Goodyear, essa aqui da frente aí ó, a placona lá, ó bem. A Ianguera é sempre a Ianguera né, a rodovia é boa, três pistas, top demais hein. Opa, rocão. Olha que lindo que fica, passarela do Jardim Brasil. A rodovia dessa é boa, você vai tirar umas férias né, tá viajada, vai lá pra praia, peruíbe, Paraguatatuba, Ubatuba, vai ter que ter férias né, pra poder ir, senão não tem como não. A placona é São Paulo, hein, 120km de São Paulo. Região de Americana, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui no trevo da cidade, na placona aí, quilômetro 125. É o trem de Americana galera. Regão aqui no portal de Americana. É isso aí galera, valeu, um abraço pra vocês aí, saudações a todos, fiquem com Deus, até outro vídeo aí. Deixa um like aí, comentário, beleza? Fui, até outro vídeo.